O que é o mesmo geramento? Os investimentos do social, na educação, na saúde, por 20 anos, tem que fazer consequências da nossa, para toda a sociedade. Vou passar agora o microfone, meu companheiro, Ricardo Jimenez, do blog Local Saddam. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma vez a gente está aqui nesse lugar lutando contra o golpe. O golpe que a gente classificou no golpe do Alçadão hoje, um golpe imoral. Desde 2015 a gente está lutando contra um golpe imoral. Foi imoral quando o PSDB, o ASU, eles não reconheciam a derrota em 2014. Foi imoral quando a Redbook foi lá e colocou quem chamava de movimentos sociais nas ruas pedindo impeachment de uma presidente legitimamente eleita. Foi imoral quando o PSDB, o Aécio Neves, o Sr. Nogueira, o Alckmin, o Serra, fizeram um acordo com o Eduardo Cunha para poder contar o governo Dilma, que foi que construiu essa crise e foi nós que o político está se desenvolvendo hoje. Foi imoral quando o SPDB deixou um criminoso, que já se saqueou dos crimes do Eduardo Cunha, quando o seu processo de impeachment inventaram sem provas, conta a presidente Dilma. Continua sem imoral hoje, quando querem plantar através do governo Temer, que foi, na final das contas, o vice-conseguido nesse movimento todo. Foi a aliança entre os traidores e os derrotares. Os traidores do PSDB e os derrotares do PSDB fizeram um governo. O governo Temer é apoiado na mídia e no movimento energético de morte. Esse movimento, através de um tal documento chamado Ponte para o futuro, sem voto, que não foi eleito e não foi discutido com a população, começou a retirar direitos mais sagrados do todo trabalhador e entregar as riquezas com pressão. É completamente golpe moral. Quando esse golpe moral, nós estamos indo às ruas desde 2015 e vamos agora. E a unidade agora é evitar um novo golpe. Qual é o novo golpe? Nas eleições diretas. Já começa a grande mídia, a maior delas, a falar que eleição direta é inconstitucional. Como se o constitucional fosse o golpe que eles fizeram na presidência eleita sem provas. E o que é o constitucional? Eleição direta não tem nada mais constitucional e soberano que eleição direta. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos evitar um novo golpe, que é o golpe do presidente legítimo e direto, votado por um congresso corrupto, para continuar o que eles querem de melhor, que é as reformas e a reemplatação do neoliberalismo. Fora Temer e direta já é o grande passo, o único passo de unidade de todos os setores populares e democráticos, para nós reconstruirmos a democracia. Fora Temer, direta já, não as reformas, é onde nós vamos trazer o apoio do trabalhador e do nosso movimento, como já foi feito no Brasil outras vezes. Vamos derrubar Temer, vamos vencer a Globo, vamos eleger o presidente para continuar construindo um projeto soberano para o país. É isso que nós temos que fazer. Um deles que nos unir aqui em Ribeirão Preto. O comitê, o comitê que era contra o golpe, contra as reformas, agora, na minha proposta, deve se transformar no comitê fora Temer e direta já. Unificar os democráticos de Ribeirão Preto e a luta até a vitória. Muito obrigado. Muito bem!